Muito bem, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Otto, nós vamos começar a nossa aula sobre reações químicas. Hoje, sexta-feira santa, dia 2 de abril, estamos hoje gravando essas aulas porque ontem, dia 1º, foi decretado ponto facultativo, então nós não podemos ter aula normalmente. Sendo assim, nós vamos falar hoje sobre as reações químicas e sobre os tipos de reações químicas que podem ocorrer dentro desse ramo, dentro do nosso contexto de estudo de reações. Então, na aula passada, nós vimos do que se tratavam as fórmulas químicas, vimos sobre fórmulas moleculares e íon-fórmula de compostos covalentes iônicos, falamos também da fórmula mínima e também falamos sobre as formas de determinar a fórmula química de compostos a partir das suas valências. Então, nós vimos tudo isso na aula de terça-feira e hoje nós vamos tratar sobre as reações químicas propriamente ditas. Então, nós já vimos ao longo dessas aulas que nós temos vários tipos de reações, algumas nós já vimos em termos de vídeos de outros laboratórios, de outras universidades que nós temos aí no mundo afora. Aí é um vídeo que mostra a síntese do cloreto de sódio a partir do sódio metálico e do gás cloreto. Vejam vocês que a reação química é muito intensa, a liberação de energia em forma de calor. Então, é uma reação muito perigosa e, ao mesmo tempo, muito energética. Também nós temos reações um pouco mais comportadas, e assim podemos dizer, que são as reações de amalgamação, quer dizer, utilizam esse mercúrio líquido, mercúrio metálico, em contato com outro metal, que aí forma uma solução entre metais, uma solução sólida que nós chamamos de amálgama. Então, aquele amálgama dentário que você tem aí para tapar o buraquinho causado pela cara e é justamente feito desse mercúrio. Então, o mercúrio, apesar de ser uma substância tóxica, quando fica em contato com outro metal, torna-se uma substância inerte e é utilizado há milênios, inclusive no Egito Antigo, há relatos de utilização de amálgama metálico à base de metais nobres. Então, antigamente, utilizava-se outros metais menos reativos, como prata, ouro ou platina, para fazer essas amálgamas dentárias. Então, nós temos aí um tipo de reação na qual há a formação de uma solução sólida, ou seja, nós temos aí o soluto e o solvente, o solvente aí, no caso, seria o alumínio, e o soluto, o mercúrio, e forma aí uma solução de amálgama de alumínio. Também nós temos reações químicas que são induzidas pela eletricidade, como vocês estão vendo aí, nós temos uma eletrólise da água, quer dizer, nós estamos utilizando aí uma pilha de 9 volts, uma pilha de 9 volts já tem energia suficiente para que se faça uma eletrólise, quer dizer, uma quebra da água utilizando energia elétrica. Então, a corrente elétrica que existe dentro da pilha, ela é suficiente para que você consiga separar a água em oxigênio e hidrogênio, que são os constituintes principais da água. Então, nós temos aí vários tipos de reações, muitas classificadas, nós temos uma infinidade de reações, com diversas classificações, e nós já vimos que as reações químicas ocorrem em função dos seus elétrons de valência e de como esses elétrons interagem entre si. Também é possível prever quais tipos de compostos químicos podem ser formados a partir das valências dos elementos. Também nós sabemos que as quantidades envolvidas por motossubstância têm um nome que é chamado de massa molar. Então, vejam aí que nós temos uma quantidade imensa de informações e seria muito difícil colocar isso em forma de texto, porque envolveria aí um conhecimento muito grande dessas coisas que acontecem de forma simultânea. Mas, como é possível juntar todas as informações em uma única linha, a gente chama isso de reação química. Portanto, a reação química é um modelo químico que mostra para a gente como que os elementos que nós chamamos de reagentes se transformam em produtos. E, assim, chamamos de reações químicas todo o processo que leva a transformações químicas de um conjunto de substâncias para outros. As substâncias químicas envolvidas nas reações químicas são chamadas de reagentes e as substâncias quimicamente transformadas pela reação são chamadas de produtos. Portanto, as etapas que envolvem a reação química dos reagentes aos produtos são chamadas de intermediárias. O estudo das etapas intermediárias de reação é chamado de mecanismo de reação. Nós vamos ver mais adiante que existe um ramo da fisicoquímica, que é justamente a cinética química, que vai observar justamente como que essas etapas ocorrem. Muito bem. Então, como é que a gente representa, de forma genérica, uma reação química? Nós utilizamos os reagentes no lado esquerdo, os produtos no lado direito, e no meio dessas quantidades nós temos aqui uma seta que nós chamamos de seta de reação. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que os reagentes estão sendo transformados em produtos. Como eu falei para vocês, os reagentes e produtos passam por etapas intermediárias, e essas etapas intermediárias nada mais são do que produtos gerados ao longo da reação. Portanto, entre reagentes, vamos chamar de 1 e 2, entre reagentes e produtos, nós temos aí algumas etapas a passar. Então, o que significa dizer o intermediário? Se ele significa dizer justamente aquele produto que não é caracterizado como sendo um produto final. Porque quando o produto 1 é formado a partir dos reagentes, esse produto 1 forma um produto 2, que já é uma substância intermediária do produto 1, e assim por diante. No passo que, na última etapa, nós temos o intermediário formando o produto final, aí nós temos praticamente o reagente sendo transformado em produtos. Então, todos esses produtos gerados aqui são chamados de intermediários. Por quê? Porque essas substâncias não são propriamente ditas os produtos finais da reação. Como vocês podem perceber, nós temos aqui a seta de reação e nós temos reagentes e produtos. Então, nós vamos ver adiante, quando estudarmos as exponderais, nós vamos ver que isso também é uma igualdade. Então, nós estamos tratando aqui uma igualdade matemática em função da massa substâncias entre reagentes e produtos. E assim, nós temos aqui o exemplo clássico da representação de uma reação química. Nós temos aqui o metano, que ele é um hidrocarboneto, na presença de gás oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Então, esse tipo de reação nós chamamos de combustão porque tem a ver com a presença de oxigênio e geração de calor. Então, o metano, por ser um hidrocarboneto, ele é normalmente um tipo de combustível. E o que faz um combustível? Nada mais do que gerar energia a partir da combustão. Então, nós temos aqui a representação no lado esquerdo da seta como sendo nossos reagentes. Então, os reagentes ficam à esquerda da seta reacional e à direita da seta reacional ficam os produtos. E a seta reacional é essa aqui. A seta reacional quer dizer uma representação da transformação de reagentes para produtos. Então, observem que nós temos também esse número que fica na frente dos reagentes ou dos produtos que nós chamamos de coeficiente. este tequiométrico que nada mais é do que um coeficiente que vai representar para a gente quantos mols de substância vai ser utilizado para uma determinada reação química. Então, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que o número de mols envolvidos na reação. Então, isso pode ser tanto para os reagentes quanto para os produtos. Então, nós temos dois mols de oxigênio de gás oxigênio nos reagentes e dois mols de oxigênio nos produtos. Então, como podemos observar, as reações químicas apresentam como os reagentes são convertidos para produtos. Quando representamos essas reações químicas do tipo reagentes para produtos, temos aí, de fato, uma equação química. Ou então, nós podemos dizer também que é uma equação de uma reação química. Como o nome sugere, a equação química é uma igualdade de quantidades. Como vocês podem observar, o número de átomos entre reagentes e produtos é o mesmo. Então, nós temos um carbono aqui, um carbono ali, quatro hidrogênios ali, quatro hidrogênios aqui, e quatro oxigênios de um lado e quatro oxigênios do outro. Nós temos dois oxigênios aqui, dois oxigênios ali. Então, nós temos quatro oxigênios, nós temos quatro hidrogênios e um carbono. Aqui nós temos também um carbono, quatro hidrogênios e quatro oxigênios. Então, como eu falei anteriormente, nós temos aí uma quantidade igual de átomos dentro da reação. Então, por se tratar de uma equação, as quantidades entre reagentes e produtos têm que ser iguais. Então, nós vamos iniciar nossos estudos em índices ponderais no próximo vídeo. Até já.